Salve galera, Diego na área, tudo bem com vocês? Hoje mostrarei mais um deck para a participação no torneio, ok? Então vamos que vamos, aqui ó, estou usando aqui o Band Kid com a habilidade de reiniciar. Vamos aqui abrir o pack, ó, temos aqui duas fênix sagradas do Netflix, ou seja, essa fênix aqui, para trazer de volta dos cemitérios, destruir tudo. Temos aqui o Goka, a invocação especial dos frangões de fogo, ou seja, pode destruir a fênix e trazer ela de volta depois. Temos aqui dois cavaleiros das chamas pesado, para ser algo de errado. Temos aqui também, três avatars de fogo, dois superimpulso, dois controladores de inimigo, duas ilhas do Rio de Fogo, temos aqui card da alma para chamar fênix, duas paredes espelhadas, um tornado, e um tufão de Itaco, ok? Então vamos que vamos, todo mundo já conhece esse deck, deck antigo. Vamos ver aqui. Replay de duelos, esse aqui ó. Música Música O que é isso? Ok, reiniciei, senão não ia dar certo né Vamos lá ver o que vai dar né, utilizou a multiplicação Destruiu o meu rei do fogo e minha carta virou para baixo Ok, com isso eu chamei a fênix, coloquei no cintério e coloquei o monstro Coloquei o cavalo da chama pesado, ele atacou Aí ó, o duelo foi bem legal também, fênix é tudo de bom Esse é o meu primeiro deck de fênix, ele usou a última aposta Tirou o azar dele, claro E ele desistiu Não esqueça de se inscrever no canal Dar o joinha Compartilhar o vídeo e se inscrever no torneio Está na descrição do canal, ok? Até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí